Record de speedruns cada vez são melhorados uma hora ou outra. Algumas speedruns, inclusive, são tão competitivas que muitos acham que são impossíveis bater aquele recorde. Tipo o Mario, mas acaba que em muitos momentos a galera, uma hora ou outra, bate nem que seja por alguns milissegundos. Por isso nós vamos falar aqui de speedruns que são impossíveis realmente de bater esse recorde. O recorde máximo é aquele determinado tempo, e por mais que a pessoa tente fazer mais, ela fica sempre empatada com o primeiro lugar, porque é impossível ir além daquele ponto. Então é isso que nós vamos falar hoje, de speedruns que já estão no seu limite, que não tem como mais passar aquele tempo, a não ser que o cara cheat de alguma forma, porque aquele tempo já é o máximo que o jogo permite, os caras conseguiram fazer perfeitamente até chegar naquilo ali. Então, antes de começar o vídeo, você pode deixar seu like, se inscrever no canal, vai ajudar muito, muita gente assiste os vídeos aqui e não se inscreve, maratona o bagulho todo. Então se inscreve aí, deixa seu like, e minhas redes sociais estão aí na descrição, se quiser me sigam lá e vambora pro vídeo. Doom é um dos jogos que basicamente mais antigo se fazia speedrun, e eu já até comentei no vídeo aqui, a forma que as speedruns eram feitas era bem legal, porque o Doom tinha uma forma de gravar o jogo, sem que você necessitasse de processamento pra fazer isso, né? Era uma própria função do jogo, que ele gravava os movimentos e o que os players faziam, e praticamente transponha num arquivo muito pequenininho, que você podia pegar e colocar pra rodar no seu Doom, e ali ele repetiria mostrando o caminho. Essa era uma forma bem legal, inclusive foi uma das formas primitivas de se espalhar speedruns e recordes de Doom, o que era bem legal, e por isso que a gente tem recordes tão antigos do jogo, numa ótima qualidade. E algumas speedruns de Doom, existem elas do jogo inteiro, e existem, né? Eu estou falando do Doom de 93, o clássico, e existem que são feitas por fases, por níveis. E esses níveis, né, como eles são muito curtinhos, as speedruns duram 30, às vezes até um minuto no máximo, assim, elas acabam sendo quase frame perfect, né? Elas são perfeitas, são frames certinho e quase impossíveis de ser quebrado. Bem, eu falo aqui de quase, porque existem algumas speedruns que levou 20 anos aí pra ser batida desses levels, e os caras conseguiram, mas outras parecem, pelo menos dizem, que já é perfeita. Não tem como você ganhar tempo, pelo menos ninguém descobriu até agora. E, então, por elas serem perfeitas, ninguém consegue passar desse limite de tempo delas. E uma dessas é um dos levels do jogo, que é a E3M1, e que ela é feita em 28 segundos. E pra você ter noção, como ela não foi batida até hoje, provavelmente esse é o recorde máximo, esse recorde já se faz 17 anos. Então é muito tempo pra um recorde que nunca foi batido de um jogo famoso como o Doom. Então acredita-se que essa speedrun, ela está praticamente perfeita aí no seu tempo. Isso aí provavelmente não vai ser batido de novo. 007, basicamente a mesma pegada de Doom. Os levels são divididos ali, né? Os speedruns são divididos por levels do que, mais do que o jogo inteiro. E essas speedruns aí estão sempre beirando a perfeição. Embora uma ou outra já tenha sido quebrada. Existe uma que está aí há um bom tempo, desde 2008, e ainda ninguém bateu. Que é a speedrun da fase Surface 1. Ela está tão perfeitinha e tão bem feita que o recorde máximo que a galera consegue fazer é de 1 minuto e 2. E se você for olhar lá, o primeiro lugar, são 50 pessoas no primeiro lugar. Porque todo mundo fez esse tempo, ninguém consegue ultrapassar isso. Nem por milésimos. Então, acaba que fica essa competição aí pelo primeiro lugar eterna, velho. A galera só consegue entrar em primeiro lugar. Ela não consegue passar o primeiro lugar, o que é bizarro. Então, esse jogo tem a mesma pegada de Doom. Por ser fases curtas, a galera consegue explorar ao máximo a rota dela. Fazendo aí o jogo ter o máximo de tempo em fases específicas. E bem, diferente de alguns recordes como o Doom, que requer uma certa habilidade. Existem outros que não podem ser batidos, mas que não requer tanta habilidade senão. E eu estou falando do jogo do Campo Minado. Pois é, existe o Speed Run de Campo Minado. Eu já até comentei aqui em outros vídeos. E essa versão do Campo Minado, o recorde global é de um milésimo. Então, cara, não tem como cair disso aqui, velho. Não tem como você voltar no tempo do bagulho. E o Speed Run consiste basicamente no level iniciante, ficar resetando e clicando. Até o momento que o RNG, manipulando o RNG, você vai conseguir vencer o jogo com apenas um clique ali. Que vai ser onde o ponto certo você vai clicar para poder vencer o Campo Minado. Eu nunca entendi o Campo Minado direito, me perdoem. Então, basicamente, você vai resetando o jogo e o Speed Run vai resetando. E no momento que você fizer um clique, aquele Speed Run foi um sucesso. Então, um segundo aí. O jogo foi vencido em um segundo. É realmente muito difícil o Speed Run, eu diria. Mas é curioso. E não tem como, né? Não é impossível fazer um recorde mais rápido que isso. Outro jogo que é impossível descer mais o seu tempo é o jogo Home Alone. Que é o clássico jogo esqueceram de mim. Lá do Nintendinho. Esse jogo, inclusive, ele tem tanta gente em primeiro lugar. Que um desses recordes foi feito durante um evento. Onde 11 Speed Runners tentaram fazer ao mesmo tempo. Se caso algum deles errasse, voltava tudo de novo. E basicamente, o jogo você tem que coletar alguns objetos. E fugir ali dos caras que estão tentando te pegar, né? Igual no filme mesmo. Você pode colocar armadilhas e tal no jogo. Porém, o jogo tem um limite setado. Que se você não for pego por 20 minutos, você meio que venceu o jogo. Então é um jogo que tem um tempo limite. E, obviamente, você não consegue diminuir esse tempo. Você tem que sobreviver esse tempo. O único glitchzinho que dá pra fazer é pra ganhar 2 segundos. E então o jogo tem um recorde de 19 minutos e 58 segundos. Onde muita gente fez isso aqui. Mais de 50 pessoas fizeram o primeiro lugar desse jogo. O que é muito louco. E basicamente requer um bugzinho ali de atrair alguns ladrões atrás de você. E depois você ficar ali no cano da casa parado até o final do jogo, basicamente. Onde o tempo vai esgotar. E assim você fez o recorde mundial. Olha que delícia, pois é. E abaixo disso é minimamente impossível de ser feito. Então é um recorde que nunca mesmo vai ser batido. Pokémon Yellow tem um desses recordes malucos também da vida aí. Embora seja um jogo que pode ser até um pouco grande para as pessoas que não fazem speedrun. Ele é até bem rapidinho pra quem gosta de fazer speedrun. Acontece que existe um glitch mega massivo que você faz no jogo. Que é possível zerá-lo em 0 minutos, velho. Tipo, em 0 segundos. Não tem como bater menor que isso. É pior ainda que o jogo do Campo Minado, velho. E até essa speedrun foi meio que banida do site speedrun.com. Embora ela exista por fora, né? Se não tá lá, não quer dizer que não exista, né? E por causa disso. Porque é simplesmente um bugzão que você faz no início do jogo. E requer você corromper o save de uma forma meio doida lá. Você chega no ponto do jogo. Você salva. E ao você salvar, você quita do bagulho. E quando você quita do jogo, simplesmente pode voltar o save. Se ele não corromper todo bugadaço. E aí você tem que fazer uma série de procedimentosinho. Mexer no menu. É algo que leva mais de 0 segundos para ser feito. Porém, isso daí buga o contador do jogo. E aí quando você sai da casa, o jogo simplesmente é zerado. E no contador aparece 0 segundos. E como os tempos ali de Pokémon são feitos pelo contador. E não por um contador à parte por fora. Esse recorde aí, então, ele bate. É tipo, é 0 segundos. Não tem como diminuir isso. Não tem como ser negativo. Tem um bug que deixa o bagulho negativo. Mas não existe, né? Então, basicamente, o recorde que também nunca vai ser batido. E foi considerado meio meme. E para finalizarmos, temos o jogo do Barney Hide and Seek. Ele apareceu aqui no vídeo anterior. E que eu falo do recorde que você pode zerar ele sem controle. E até a categoria sem controle poderei entrar aqui. Porque o máximo que dá para fazer ali são os 9 minutos. Então, os primeiros lugares estão todos empatados. Mas a categoria normal do jogo N% também tem seu limite. Que é de 4 minutos e 20 segundos. Isso porque é um jogo extremamente simples e curto. E, basicamente, você só tem que andar com o Barney em linha reta o tempo todo. Com exceção de alguns momentos. E aí, né? Os primeiros lugares estão sempre em 4 minutos e 20. Não tem como baixar esse tempo. Porque no jogo você tem que, basicamente, encontrar os presentes e as criancinhas ali. E você zerou, né? E no jogo você encontra da mesma forma. Você tem que deixar o Barney em Idol ali sem fazer nada. Que ele vai jogando o jogo sozinho para você. Então, não tem como também diminuir esse tempo. Você chega no tempo máximo ali dele. E é um recorde que não vai ter como cair mais do que isso. A não ser que eles descubram algum glitch muito louco. E eu não sei se terão paciência para descobrir um glitch louco em Barney. Eu acho que isso é improvável. Mas é isso. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela produção de vocês. Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. Eu fico por aqui. E fui!